A quantidade de médicos brasileiros desistindo está sendo grande, né? Isso significa que não vai funcionar o programa? Não, esse é o drama que vive municípios, estados, toda vez que faz uma seleção pública e só reforça o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez para ter mais médicos. Nós temos número insuficiente de profissionais médicos no Brasil. Se necessário, nós vamos colocar médicos estrangeiros nessas vagas de desistência de médicos brasileiros. E só reforça também que o programa vai ser importante para moralizarmos a presença dos profissionais nas unidades de base de saúde. Mostrou que o programa não aceita um profissional ficar três dias e depois tirar férias para ir para Chicago. Não aceita profissional que queira fazer negociação de ficar uma vez por semana só duas vezes por semana, ou seja, o diagnóstico do Ministério da Saúde para ter mais médicos foi confirmado. Se necessário, nós traremos médicos de outros países para ocupar essas vagas e atender esses milhões de brasileiros que esperavam começar o atendimento já nessa semana. Como é que se ouviu a atitude do Ministério Público do Ceará que tentou interferir para impedir a atuação dos médicos estrangeiros lá no Estado? Não, foi uma tentativa do CRM que a AGU, a Justiça já cancelou a liminar. Foi mais uma liminar cancelada pela Justiça que mostra a segurança jurídica do programa Mais Médicos. Todas as liminares e tentativas para impedir o programa foram derrotadas até esse momento. Mostra a segurança jurídica, mostra também que o governo está aberto no Congresso Nacional a discutir aprimoramento do programa, mas não vai admitir tentativas de interromper o atendimento médico à população. Nós temos milhões de brasileiros que não têm médicos nas suas unidades de saúde, nos seus bairros, nos seus municípios. O que move o Ministério da Saúde é levar médicos para esses brasileiros e brasileiras. Em primeiro lugar, médicos brasileiros. Se não ocuparmos as vagas com médicos brasileiros, vamos buscar médicos em outros países do mundo para atender a nossa população. O que vai acontecer com os médicos que forem reprovados nessa prova de hoje? Quem for reprovado não pode participar do programa. Quem for reprovado é desligado do programa. Alguns profissionais podem ter uma avaliação dos professores das universidades e que eles podem ter um tempo maior de aprimoramento. Então, quem tiver a necessidade de um tempo maior de aprimoramento também não vai para atender a população, não vai começar a etapa nas unidades, nos postos de saúde, fica ainda num momento de recuperação, de aprimoramento, porque nós só levaremos para a nossa população médicos que estejam totalmente habilitados a atender a nossa população. Mas eles vão ser desligados, né? Quem é reprovado, aí são a avaliação dos professores das universidades. Aqueles... Já estava visto? A avaliação dos professores das universidades. Aqueles que sejam reprovados são desligados do programa, não poderão participar, não irão atender nas unidades. Aqueles que são aprovados partem já nesse fim de semana, ficarão durante pelo menos uma semana nas capitais dos estados onde eles vão atuar. Esse momento será muito importante para eles conhecerem, por exemplo, o hospital de referência, o hospital onde ele pode encaminhar algum paciente se for necessário, conhecer melhor doenças típicas daquele estado, conhecer ainda melhor os profissionais que poderão interagir com eles antes de ir para os municípios atender a nossa população. Ministro, não ficou claro quem é desligado e quem fica de recuperação? Qual é a definição? Aí os professores que fazem essa avaliação, tem um critério de avaliação onde eles classificam os médicos em três categorias. Aqueles que estão aptos para a próxima fase do programa, ou seja, estão aptos para ir para as unidades de saúde, ficarão durante a próxima semana nas capitais dos estados, tendo mais contato com os hospitais de referência, os hospitais onde pode ser encaminhado um paciente, conhecendo melhor ainda doenças típicas daquele estado. Tem uma categoria que é totalmente reprovado, ou seja, será desligado do programa, não está habilitado para estar dentro do programa Mais Médicos. E um grupo que os professores podem considerar que são profissionais que ainda precisam de um período maior de aprimoramento, que poderão ficar e ficarão num espaço específico para aprimoramento, não irão nem para as capitais dos estados, nem para os centros de saúde enquanto não passarem nesse aprimoramento. Por acaso, tem mais cubanos entre esses? Será? Tem mais cubanos entre esses? Tanto médicos cubanos, médicos brasileiros com registro profissional fora do Brasil, e médicos dos mais de 60 países que vieram para o Brasil, todos eles passam pelo mesmo critério de avaliação. Ficaram as três semanas em conjunto, em salas comuns, ou seja, não tem diferença nos critérios de avaliação, todos eles passarão pelos mesmos critérios. Mas o nosso sistema é um entelagem de aprimoramento. Nós só saberemos isso, nós só saberemos isso depois da avaliação final. Ninguém sabe antes da avaliação final qual que é o resultado, né? Os professores das universidades terão essa avaliação. O que é importante é o mesmo critério. É aplicado tanto para brasileiros com registro profissional fora do Brasil, cubanos que vieram na cooperação com a organização pan-americana de saúde, e para médicos de outros países. Ministro, o nosso sistema é muito abaixo, além deles não fazerem o revalida, ainda tem como se fosse uma segunda chance, uma recuperação. Não é colocar de qualquer jeito o médico? Primeiro, são profissionais experientes dos seus países, são profissionais com muita qualidade nos seus países. Essa avaliação que é feita pelos professores universitários, a prova que é feita hoje, o fundamental da prova é o conhecimento da língua portuguesa. Essa é a avaliação que é feita no dia de hoje pelos profissionais das universidades. Essa avaliação que pode, inclusive, falar que ele precisa ficar de aprimoramento no Brasil em relação à língua portuguesa. Não é o conteúdo em relação à parte médica, que pode deixar um profissional ainda há mais tempo no Brasil em aprimoramento em relação à língua portuguesa. Apenas. Essa é a avaliação que é feita. São profissionais que são médicos nos seus países, é exigida autorização do exercício de medicina nos seus países. No caso da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, são profissionais com mais de 16 anos de experiência médica, atuação em outros países. Nós temos muita clareza da qualidade. Agora, essas três semanas de avaliação também ajudam a fazer uma avaliação mais próxima. Mais do que a prova hoje, foram três semanas de avaliação de contato permanente dos professores das universidades públicas brasileiras com esses profissionais. O ministro já avalia essa desistência como uma forma de boicote por parte dos profissionais brasileiros? Se aconteceu uma situação de boicote, é de uma perversidade inimaginável. Quer dizer, um profissional ocupar a vaga de outro, ocupar a vaga de um outro profissional brasileiro, ocupar a vaga de um médico estrangeiro que poderia estar atendendo a população só para boicotar. Se teve isso no caso de alguém que ficou lá três dias, depois tirou férias, de alguém que ficou só uma vez por semana, se isso aconteceu, é de uma perversidade quase inimaginável. Eu acredito que o principal fator é o drama que já vive em municípios e estados, da dificuldade que eles têm quando fazem uma seleção pública, as listas de concurso rodam por muito tempo. Essas situações, às vezes, onde se tenta negociar a carga horária. Então, o programa vem para isso também. Está reforçado o diagnóstico do Ministério da Saúde, de que nós não temos número suficiente de profissionais médicos no Brasil para atender nas áreas que a população mais precisa. E também o programa virá para moralizar a presença dos profissionais, o cumprimento da carga horária, o monitoramento que será feito. Também é um programa que vai ajudar a melhorar a infraestrutura, porque o médico lá, o acompanhamento que o Ministério da Saúde vai fazer, nós vamos identificando os primeiros problemas, as questões que precisam melhorar, e com isso vai permitir que a gente possa investir ainda mais na infraestrutura dessas unidades de saúde. É um primeiro passo, eu sempre tenho dito, o Mais Médicos é um primeiro passo para uma profunda mudança no sistema único de saúde. Talvez seja o passo mais corajoso já dado nesses 25 anos de história do sistema único de saúde, mas é um primeiro passo para uma profunda mudança que nós precisamos fazer no sistema único de saúde, sobretudo de uma certa mentalidade que acha que saúde só se faz dentro de um hospital, só se faz com máquina, com equipamento entre o médico e o paciente, ou seja, reforça a ideia da atenção básica de saúde que foi tão importante para a redução da mortalidade infantil e mortalidade da infância no nosso país. Voltando à mortalidade, o senhor disse que apesar de bons, óbvio não é motivo para comemoração. Até que ponto a falta de saneamento básico influencia ou dificulta a redução desses números de mortalidade? São números para que a gente aprenda o que nós fizemos de correto, possamos expandir para mais regiões do país aquilo que foi feito de forma correta, mas são números também para que a gente possa intensificar ainda mais o esforço. O Brasil reduziu mais do que toda a média mundial, reduziu mais do que toda a América Latina, reduziu mais do que todos os países, a média dos países de renda média alta, ou seja, dos países mais ricos. Teve uma redução maior do que for, por exemplo, em relação aos BRICS, mas nós queremos reduzir ainda mais a mortalidade infantil e a mortalidade infantil do nosso país. Uma das coisas que mostram ações corretas, onde nós expandimos o saneamento, onde nós expandimos a presença dos agentes comunitários de saúde, a orientação para a prevenção, nós tivemos um primeiro impacto muito importante na redução da mortalidade na infância e na mortalidade infantil. Onde nós ampliamos o acesso aos medicamentos, a ampliação das vacinas, os tipos de vacinas que o Ministério da Saúde introduziu nos últimos anos para cá, tiveram redução muito importante na mortalidade da infância e na mortalidade infantil. Nós precisamos aproveitar, onde nós acertamos, em algumas regiões e algumas púrgicas no país, expandir isso para todo o Brasil. Queria só falar sobre a região Nordeste e a rede Segonha também. Só expandir? A rede Segonha. Não tem pouco investimento em saneamento básico? Nós tivemos um investimento que teve impacto muito positivo. Agora temos que ter muita clareza. O nosso grande desafio para reduzir a mortalidade infantil e a mortalidade da infância no país agora é, em primeiro lugar, a qualidade do pré-natal. Para reduzirmos ainda mais a mortalidade infantil e a mortalidade da infância, sobretudo a mortalidade infantil, nós vamos precisar melhorar ainda mais a qualidade no pré-natal em todo o país. As taxas de mortalidade neonatal têm relação direta, às vezes, com o pré-natal de baixa qualidade ou assistência ao parto de baixa qualidade. Esse é o principal desafio para a redução da mortalidade infantil e a mortalidade da infância no nosso país. Ministro, fala da região Nordeste, a rede Segonha e a região Nordeste. A região Nordeste do país foi aquela que teve maior redução. O Brasil reduziu mais do que o mundo, mais do que a América Latina e mais do que os países de renda média alta. O Nordeste brasileiro reduziu mais do que qualquer outra região do nosso país. Mas nós precisamos ter um cuidado muito especial para o Nordeste brasileiro ainda para que a gente possa trazê-lo para as mesmas médias que nós temos da média nacional. Como também a região Norte. Eu diria que a região Amazônica é o grande desafio agora para a redução tanto da mortalidade da infância quanto da mortalidade infantil. Na região da Amazônica, um grande desafio é a população indígena. Por isso que o Mais Médicos vai levar médicos para todos os distritos de saúde indígena do nosso país que faltam profissionais médicos. Ou seja, para poder dar mais qualidade, assistência ao pré-natal e ao cuidado das crianças nessa população. A prematuridade foi colocada novamente por uma ótima situação de morte. Tem como o Ministério se envolver, porque a questão das cesarianas que estão envolvidas com a prematuridade acontece muito na rede privada, porque médicos não querem mais ficar e cobram a mais para quem faz isso. E no SUS também há uma pressão de partos normais por economia de algumas direções. Nós temos duas questões fundamentais para reduzir a prematuridade. São os novos desafios que nós temos daqui para frente na redução da mortalidade infantil. Um primeiro desafio, melhorar a qualidade do pré-natal e assistência ao parto. Isso é decisivo para reduzir a prematuridade. Muitas vezes o bebê nasce prematuro porque a mãe tem alguma doença, algum problema que não foi bem controlado durante o pré-natal ou alguma orientação que não foi feita para essa gestante. Segundo, reduzirmos as taxas de cesárea. No SUS, na rede pública, elas são maiores do que acontece no mundo inteiro e reduzir fortemente na rede privada. A principal ação para isso são os programas que a ANS implantou, onde pode dar desconto tanto para o usuário, ou desconto ou premiação para o usuário do plano de saúde, caso ele participe de programas de estímulo ao pré-natal com qualidade e estímulo ao parto humanizado. Essa é uma ação estimulando o próprio usuário com descontos em relação a isso que pode contribuir para a redução das taxas de cesárea no nosso país. Com certeza, gente. Obrigado. A média nacional...